Aqui nesse calcão aqui tem um caminhão aqui que é do Pacto 2, do município de Aurora de Tocantins. Mas só fazendo serviço para pessoas que não há necessidade. Em vez de estar cuidando das nossas estradas, está fazendo trabalho aí até para empresários. Uma coisa que hoje a gente vê que é indevidamente. Aqui o que está sendo feito com esses caminhões, em vez de fazer o trabalho que tem que ser feito, está bem aqui, está aqui dentro. Não sei o que está carregado de que, não sei se é de ração, não sei se é de empresário. E em vez de estar cuidando de fazer as estradas nossas que estão aí acabadas, nós estamos numa situação difícil no nosso município de estradas, tem uma estrada aí que está sendo intransitada pela atual administração. Mas eu não sei se é por causa do vereador do Milos que estiver cobrando, estiver lutando pela melhoria, mas aí vir fazendo dessa forma. E isso aqui não é o primeiro crime que está cometendo, não. Isso aqui já cometeu vários crimes. E hoje nós estamos aqui fazendo essa gravação, que eu já até pedi à polícia, mas eu sei que não pode ela entrar, não pode mandar abrir. E quero mostrar para a sociedade o fato que está ocorrendo. Infelizmente, nós temos uma bancada de vereador que às vezes não corre atrás, que ele for eleito, parece que não foi para fiscalizar. E a gente tem que estar hoje fazendo a fiscalização, que o trabalho do vereador é fiscalizar e julgar. Então é isso que a gente está fazendo e para mostrar para a sociedade que infelizmente nós temos um prefeito aqui que não cuida das nossas estradas, mas para estar fazendo transporte indevido, usando os caminhões indevidamente e está. Então é só isso. Muito obrigado. Obrigado. É muito bom. Obrigado.